Taça BH de futebol júnior, ontem à noite as quatro equipes que estão em Murié voltaram a campo para a segunda rodada da primeira fase. Primeiro jogaram São Paulo e Porto Vitória e logo depois Nacional e Flamengo se enfrentaram em um jogo com nove gols, todos marcados pelo time carioca. Uma chuva de gols pela segunda rodada da Taça BH de futebol sub-17. Quem foi ao estádio Soares de Azevedo na noite desta terça-feira viu as redes balançarem nada mais nada menos que 16 vezes em dois jogos. Apesar da luta dos garotos do Porto Vitória e do Nacional, acabou prevalecendo a melhor qualidade do São Paulo e do Flamengo. O primeiro confronto foi entre São Paulo e Porto Vitória e ao contrário do que muita gente possa imaginar, o primeiro tempo foi muito equilibrado. O time paulista saiu na frente com Igor cobrando pênalti. O Porto Vitória chegou ao empate da mesma forma, Eric converteu a penalidade e deixou tudo igual. O São Paulo voltou a ficar na frente com o Rodrigo, mas o novo empate veio com este belo gol marcado por Tales e a primeira etapa terminou mesmo em 2x2. Mas no segundo tempo, o Tricolor voltou pressionando mais e acabou decidindo o jogo no talento de Marquinhos, que marcou duas vezes. Aos 17... E aos 31 minutos. E ainda teve tempo para Gabriel fechar o placar em 5x2 já nos acréscimos. Vai fazer jogo por cobertura pra dentro! Gol! Autor do primeiro gol do São Paulo, o atacante Igor celebrou a vitória. Nossa equipe está de parabéns e eu estudo todas as situações que a gente vem ocorrendo aqui, que a gente está passando, de estar tranquilo para a próxima fase, do próximo jogo. É furto do nosso trabalho, a gente vem trabalhando duro e graças a Deus está dando tudo certo. Ainda com chances de classificação, o técnico do Porto Vitória já projeta a próxima partida. A gente tinha uma decisão hoje contra o São Paulo e tem mais uma decisão quinta-feira contra o Flamengo. Sabemos da dificuldade de se enfrentar a outra equipe grande como o Flamengo, mas a gente veio aqui e não veio para passear. A gente veio para trabalhar e conquistar a vaga também. O segundo jogo da noite foi entre Nacional e Flamengo e o time carioca acabou aplicando uma retumbante goleada por 9x0. Com uma clara superioridade técnica, o Flamengo foi marcando os gols com muita facilidade e terminou o primeiro tempo já vencendo por 5x0. Vamos com calma para não perder a conta. O primeiro gol foi de Bill. O segundo foi marcado por Luiz Henrique. Vinícius fez o terceiro. Bill apareceu novamente para marcar o quarto. E Lincoln fez o quinto ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo, mas os gols continuaram saindo. Vinícius fez o segundo dele e o sexto do Flamengo. Lincoln também deixou sua marca pela segunda vez, 7x0. O zagueiro Matheus Tuller marcou o oitavo. E Rafael fechou a conta. 9x0 para o Flamengo. Após o jogo, o técnico Ronaldão tentou motivar os garotos do Nacional. É a primeira taça BH dos meninos, entendeu? Muitos garotos não tinham jogado. A gente tem que passar agora a tranquilidade para eles, calma, experiência para eles, que eles possam. É igual eu falei no vestiário, que isso aí não vai parar por aqui. Eles vão ter outras derrotas, vão ter outras vitórias. Então a gente tem que ter a tranquilidade agora no momento de saber que nós estamos disputando uma taça BH que é um time que tem a obrigação de ser campeão. E a gente só tem 4 meses, 5 meses que montamos esse grupo para poder disputar a taça. Vinícius foi o grande destaque do jogo. Além dos dois gols, deu duas assistências e chamou a atenção pelos trilhos. É a minha característica. A melhor característica é partir para ser um adversário, mas sempre com respeito. Com os resultados, Flamengo e São Paulo dividem a liderança com 4 pontos cada. O Porto Vitória vem na sequência com 3. e o NAC, que ainda não pontuou, já está eliminado. Na quinta-feira acontece a última rodada desta primeira fase. Às 6 horas da tarde jogam Flamengo e Porto Vitória. Já às 8 horas da noite, o Nacional encerra sua participação na taça BH diante do São Paulo.